1º dedo, 2º, 3º, 4º dedo, as cordas, 1ª corda, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, as cordas contam de baixo para cima, as casas, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, para fazer os dois acordes, que é o A, seria esse A, a gente vai pegar o 1º dedo na 4ª corda, o 2º dedo na 3ª corda e o 3º dedo na 2ª corda na 2ª casa, então, contou 1, 2, 1, 2, 3, 4, fixar até o som da nota ficar perfeito, a outra nota é o Ré, que é esse D, então, vai o 1º dedo na 3ª corda da 2ª casa, o 2º dedo vai na 1ª corda da 2ª casa, e o 3º dedo vai na 2ª corda da 3ª casa. Com esses dois acordes, nós vamos fazer algumas músicas, o Lá e o Ré, batida, Ré, que seria Ré bem simples. Seu nome é Jack, Jack, o Tequila, oi Jack, o e Misti, eu Tequila, Alô, alô, EW Brasil Alô, alô, EW Brasil